Seguinte Todo bar tem a obrigação de fazer você esquecer a ex Dessa vez o adeus foi sério Depois que acabou, acabei nesse boteco Dizem que beber dá uma melhorada Dez tracinhos da comanda e até agora nada Ei, campeão, chama o gerente da casa Meu copo tá furado Minha bebida tá baixando rápido Tô sendo enganado Tão me dando cerveja sem álcool Meu copo tá furado Minha bebida tá baixando rápido Tô sendo enganado Tão me dando cerveja sem álcool Ainda lembro dela A obrigação do par é ajudar a esquecer Cê vai fazer o quê? Eita, moda sofrida Dizem que beber dá uma melhorada Dez tracinhos da comanda e até agora nada Ei, campeão, chama o gerente da casa Meu copo tá furado Minha bebida tá baixando rápido Tô sendo enganado Tão me dando cerveja sem álcool Tão me dando cerveja sem álcool Tão me dando cerveja sem álcool Ainda lembro dela Ainda lembro dela A obrigação do par é ajudar a esquecer Cê vai fazer o quê? Tô sendo enganado Tô sendo enganado Tô sendo enganado Tão me dando cerveja sem álcool